Prostro-me diante de Ti, Senhor Cobre e me envolve com Teu amor Sou tão dependente da Tua presença Tenho sede e minha alma anseia por Ti Oh, vem com Teu fogo, que viva meu ser Com Tua graça me envolver Vem com Teu óleo, azeite, não são Vem, Senhor, agora tira toda impedição Grande é a guerra espiritual Vem proteger-me, livra-me do mal Ergo minhas mãos para Te adorar Dá-me da Tua unção Da Tua unção Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Conto a glória com Teu fogo Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Conto a glória com Teu fogo Envolve-me, Senhor Oh, vem com Teu fogo, me queima meu ser Vem com Tua graça me envolver Vem com Teu óleo, azeite, não são Vem, Senhor, agora tira toda impedição Grande é a guerra espiritual Vem proteger-me, livra-me do mal Ergo minhas mãos para Te adorar Dá-me da Tua unção Tu és o Deus Tu és o Deus Que me sustenta Na aprovação Quem me faz triunfar Pois Tu és forte És justo e fiel És o leão Da tribo de Judá Eu confio em Ti Eu espero por Ti O Teu poder Jamais será fim Por isso eu não abro mão Deixe adorar Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Conto a glória Conto o fogo, Deus Envolve-me, Senhor 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 Aleluia Ele passou pela rocha Sua glória se viu Mas o Seu rosto não Ele passou pela rocha Sua glória se viu Mas o Seu rosto não Ninguém pode o contemplar Moisés, se prepare para ver A minha glória passar Mas o meu rosto não Moisés, fique na fenda dessa rocha Porque minha glória vai passar E iludar este lugar Vem com Tua glória sobre nós Antes que seja tarde Vem com Tua glória sobre nós Antes que seja tarde Antes que seja tarde, Senhor Antes que seja tarde, Senhor Vem com Tua glória Vem com Tua glória Vem com Tua glória Antes que eu me perca por dentro Perca totalmente a minha visão Antes que o mundo me ache E me esconda no profundo da escuridão Antes que a maldade me encontre Antes que seja tarde Me leve pra longe Me leve pra longe, bem longe de Ti Salva-me Vem com Tua glória Vem com Tua glória Vem com Tua glória Sobre nós Antes que seja tarde Antes que seja tarde, Senhor Vem com Tua glória, Senhor Vem com Tua glória Vem com Tua glória, Senhor Vem com Tua glória, Senhor Cansado de andar pelo deserto Tua luz me fez trilhar o caminho certo A Tua luz me fez brilhar A Tua luz me guiará Por um caminho que andarei em santidade Tua luz me fez andar pela verdade A Tua luz me fez brilhar A Tua luz me guiará Não és sozinho Não és ferido Nem humilhado Nem humilhado Sim, honrado Não és sozinho Não és ferido Nem humilhado Sim, honrado Assim na terra Como no céu 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 Assim na terra Que venha o Teu reino Tua vontade Sobre a terra Como é que venha o Teu reino Tua vontade Sobre a terra Como é que venha o Teu reino Como é que venha o Teu reino Tua vontade Sobre a terra Como é que venha o Teu reino Que venha o Teu reino Sobre nós, sobre nós Senhor Sobre a terra como és Por um caminho que andarei em santidade Tua luz me fez andar pela verdade A Tua luz me fez brilhar A Tua luz me guiará A eternidade Eu passei pelo vale O vale do medo O vale da solidão Eu passei pelo vale O vale da dor O vale da rejeição Passei pela dor da vida A dor da prova A dor da ilusão Passei pela dor da vida A dor da prova A dor da ilusão Mas trago a memória Todas as promessas Todas as promessas Trago a memória Tudo que me traz a esperança Fiel para cumprir Tudo aquilo que me prometeu Fiel para cumprir Tudo aquilo que me prometeu Eu passei pela dor da vida A dor do medo A dor da ilusão Eu passei pela dor da vida A dor da prova A dor da ilusão Eu passei pela dor da ilusão Mas trago a memória Todas as promessas Todas as promessas Eu trago a memória Todas as promessas Eu trago a memória Tudo aquilo que me prometeu Fiel para cumprir Tudo aquilo que me prometeu Fiel para cumprir Tudo aquilo que me prometeu Trago à memória Todas as promessas Todas as promessas Trago à memória Tudo o que me traz a esperança Todas as promessas 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 Todas as promessas